Música Baixe o aplicativo do Maicujo e tenha todas as partidas na palma da sua mão É o Maicujo trazendo as emoções do Campeonato Brasileiro da Série D É o Pelotas no ataque, boa jogada do Marcão, tramou no Juliano, bateu para o gol Gol, para fora a bola sai em linha de fundo, na linha de fundo vem o Marcelo para o cruzamento E é direto para o gol, dá o tapa Última segunda-feira e segundo relatos que vem lá do ABC Paulista, os colegas de imprensa Trazendo informações de que... Olha a equipe do Pelotas chegando, a finalização e o gol Está pronto, gol De centro avante, deu de seca na boca do Lobo É, 17 minutos, é a etapa complementar, o Pelotas tendo a oportunidade de ampliar o marcador Autorizado, vai para a bola Juliano Com a perna direita, a caminha correu para a bola, bateu, está pronto Gol É do Pelotas com direito, a dancinha do Juliano e o Ariel Ele foi a combinação, Caetano faz o passe no meio, boa triangulação, Marcelo Tem a chance, a finalização, pegou o goleiro Pode ser, talvez, parece ser, é, camisa de número 5 Ou é o número 5 ou é o número 15 É, mas está posicionado para a cobrança Vem o levantamento, gol, está pronto Gol Do São Caetano Lucas Limão, é o nome dele Camisa de número 15 da equipe do São Caetano O Romini solta até o Ariel, a devolução é feita O Gabiga na linha de fundo, vem para o levantamento Marcão de cabeça, está pronto Gol 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 De centroavante, mais uma vez, de quem sabe Federno Lucas Limão 呵 tabi O E Aqui H H H H H Hi H H